Música 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 Tem que acender a luz Música Música Que alegria, meu Deus do céu, mas que saudade, mas que saudade, meu Deus do céu, que saudade, Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Que bagunça é esse? Que bagunça é esse? Que bagunça é esse? Vai, vai dele! Quase toda! Meu Deus do céu, e nem isso ai tem! Eu tô com o índice de montei nele, gente, mas tem que ficar nervosa aí, todo o índice de soltar o índice. Graia! Fala com isso! Olha! Ué! Ué! É! É! Ahn! Erê! Hum, a tira não botou comigo pra você no leite, não? E essa tampa é a panela aqui, a panela nova, filho? Deve ser mesmo! Viu? Vem, topi! Vem! Vem, rapaz! Vem! Me arrutou, velho! Pelo amor de Deus! Que pescoça esse negócio aqui! Tem que ficar com parada ali, tá vendo? Vem, tá vendo? É! Vem! Pra ver! Vem! 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 Vem, vem! Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Pô do lado Vem, ó 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 Ai, ai Gostei muito muita Vem, ó Vem Calma, não é só no chão, não é? Oh, mania, bom, bom, bom Isso é bom, gente, cara Melhorou, né? Olha ele aqui Cara do poço Olha ele aqui Todo mundo comendo na mão, tá vendo? Acostumando, todo mundo comendo na mão, sabe para quê? Para quando você botar a mão na ração depois Ele não te morder Né? Por isso que ele botar comendo, eu vou botar a mão na ração É É Toma, moleque Não vou botar o levo, não Não tô nem pro fome, né? Esse é o problema, não tá nem pro fome Ei, pode sair fora, você não vai tomar a cara mais no levo, esquece Esquece isso, pode esquecer A boa, se eu quiser cuidar Vamos Já tem que cuidar Já tem que cuidar de nada 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 Sim Eu vou botar a funda Olho Até��에 não Ainda a l BUA O que você encontra isso que ele queirea, tem Tão L troca Está bom L troca 7 . . . A gente está pensando em um vídeo de estilos já, agora. Mas quando você ir lá, você não pode ver comer aí Enquanto isso, um malarco só Só com o pessoal Vem, volta, cara Vai, volta pra dentro Vai pra dentro Fica aí Olha como é que ele fica as pernas de trás, olha Ele fica igual Chaves, quando tá feliz Fica chutando as pernas Ah É, é no preto É, é no preto, pai É É, quem é que é molezão? Molezão, molezão Molezão Tá bom, né molezão É下面 É, quem é que ele fica